E a licitação para a pré-qualificação de empresas de engenharia para a futura concorrência pública que tem como proposta obras para o sistema de transporte coletivo da Zona Oeste foi revogada. Isso porque, segundo a Prefeitura, durante o processo de readequação dos projetos, foi identificada a necessidade de fracionamento dos trabalhos. A primeira etapa será no Jardim São Manuel, com investimento de R$ 34,5 milhões e execução de 24 meses. A parte de iluminação já foi vencida por R$ 3,4 milhões pela empresa Quantum.